Acho que eu preciso é de um banho de cachoeira Ficar longe da guerra e do computador Acho que eu preciso mesmo é ficar de bobeiro Sofri só amanhã E hoje é de pulmão, platina e natura, implante, maçã Sem ler de sardão Lembrei foi das antigas, dos carrinhos de rolemã Das pipa, porra, as marimba O lugar maloqueiro não Sou o primeiro jamais Nem sou direito Mas se elas gostam é do freio, vem pai Eu vim de um lugar bem louco, onde faz Respeito é pouco, mas foi lá que vim Eu fiz que acredito Um dia novo por nada Por nada Por nada Um dia novo por nada Por nada Por nada Um dia novo por nada I love o quebrada Um dia novo por nada Um dia quebrada Toda madrugada Vivo serenado Solidão em falta Luz e mesa falha Saúde pra nada Falta ou nada Acho que eu preciso é de um banho de cachoeira